Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é como decorar a sua casa de madeira, aqui na nossa terça de casa! A pedido de muitos de vocês, eu vim aqui hoje dar dicas de como vocês podem decorar a casa de madeira, não deixando ela muito pesada, misturando cores e fazendo com que ela fique um ambiente agradável e aconchegante. A primeira dica é procure deixar os ambientes bem iluminados, de preferência com a iluminação natural, então com as aberturas de portas e janelas, sempre com vidro, bastante vidro. Mas é claro, você também precisa de uma luz artificial, então uma luzinha amarela de apoio aí para quando você quiser descansar e relaxar de noite. Na cortina, dê preferência por tecidos mais leves e transparentes e também de cores neutras, claras, de preferência o branco. Numa casa de madeira, normalmente você opta entre dois estilos, o estilo rústico ou o estilo de cores vivas e alegres. No primeiro caso, escolha móveis feitos à mão, de demolição, com pátinas, móveis reaproveitados e que tem mais essa pegada, sim. Já para o estilo vivo e alegre, você também pode colocar móveis de madeira, mas abuse nos objetos de decoração, então você coloca pontos de cores nas almofadas, nas mantas, nas colchas, nos vasos, em tudo que você puder de objetos pequenos, você vai espalhando cor. No inverno, utilize tapetes espalhados por toda a casa para aumentar a sensação de aconchego. Já no verão, guarde tudo e aproveite o geladinho do seu piso de madeira. Para não deixar o ambiente visualmente pesado e repetir a madeira que está na parede, no chão e no piso, nos móveis também, você pode optar por pintar os móveis de branco, usar tons mais claros e, como eu falei antes, usar a pátina nos móveis e também em alguns detalhes da própria casa, para deixar o ambiente mais suave e não ficar um espaço tão pesado. O vidro combina muito bem com a madeira. Você pode usar ele tanto nas portas de passagem, pode usar também nas portas dos próprios móveis e também nos objetos espalhados pela casa. Traga a natureza para dentro de casa com arranjos florais. Pode ser margarida, rosa, lilases, vários tipos de flores, mas também tente trazer o verde, plantas verdes, porque isso dá um ar meio eco-chique. O ferro é outro material que combina muito, muito, muito com a madeira. Então use ele em estruturas de mesa, cama, cadeira, luminárias, varões de cortina, cabideiros. Abuse de ferro aí, onde você puder, insira ele na decoração. Quebre a monotonia da madeira com padrões. Podem ser padrões florais, listras, quadrados. Use e abuse deles principalmente nas mantas, almofadas, cortinas, colchas, tapetes e também nos tecidos dos móveis, como sofás, banquetas, cadeiras, poltronas e várias outras coisas. A própria madeira, quer seja do chão, do teto ou das paredes, pode ser pintada de branco. Sim, isso dá um ar mais campestre, assim, e deixa o ambiente muito mais suave. Muitos de vocês me perguntam, Ká, que cor que eu posso pintar a parede da minha casa, sendo que a minha casa é toda de madeira? Uma opção certeira, que vai dar muito certo, é pintar de branco. Aqui vocês estão vendo nas imagens que fica muito lindo, traz uma leveza, fica bem gostoso e você pode, daí, colocar cores em outras coisas. Se você pintar uma parede de madeira de alguma cor, vai pesar bastante, porque o restante da casa já é escuro. Então, pra deixar a casa mais iluminada e mais aberta, é legal você usar o branco nas paredes. Decore com cestos, que pode ser em palha, arame, bambu. Espalhe eles aí pela casa, porque ele dá um charme na decoração, como vocês podem ver aqui nas imagens. E você pode também manter eles na cor natural da fibra, ou então, pintar de branco. Na cozinha, tente não usar a mesma madeira das paredes nos móveis. Tente sempre dar uma cor pra esses móveis. Pode ser amarelo, verde, que combinam bastante com madeira, ou até mesmo os clássicos branco e azul, que dão aquele arzinho de casinha do campo. Daí você joga uma plantinha na cozinha, fica tudo tão fofinho. Já chama sua avó pra fazer um bolinho? Pode ser também. Tente colocar, principalmente na cozinha, o máximo de móveis abertos. Então, coloque prateleiras acima do móvel da pia. Coloque plateleiras. Coloque prateleiras também nas laterais, pra colocar pratos, louças. Caso você realmente queira fazer um móvel fechado, como eu falei antes, opte pelas portas de vidro. Só porque você tem paredes revestidas de madeira, não quer dizer que você não pode espalhar vários quadros por aí. Você pode até abusar nas cores das molduras dos quadros, abusar na própria fotografia. Então, usar branco e preto, colorido, molduras de ferro. Dá pra você inventar por aí e colocar essas artes espalhadas pela casa. E é isso, gente. E aí? O que vocês acharam? Gostaram das dicas? Eu sei que muitos de vocês estavam precisando delas, porque vocês me enviaram mensagens, olha. Me pedindo bastante esse assunto, então eu espero que possa ter ajudado aí. Eu quero que vocês se inspirem nessas imagens que eu mostrei, que às vezes eu falando pode não ficar muito claro. Mas então, dá uma olhadinha nessas imagens que eu mostrei ao longo do vídeo, que são inspirações lindas. Eu pesquisei ao máximo pra trazer coisas bem reais e possíveis também de vocês fazerem por aí. Então, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que alguma dessas coisas você pode fazer aí na sua casa de madeira e deixar ela mais aconchegante, mais leve. Que muitos de vocês falam que a casa fica muito escura, muito pesada e que não consegue colocar cor. Enfim, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, comentem aí quem tem casa de madeira. Quem que tá assistindo o vídeo aí que tem casa de madeira? Comentem aqui embaixo, quero conversar com vocês. E também não se esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos e familiares de vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clicando nessa bolinha aqui e depois no botão inscrever-se. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês assistirem, eu tenho certeza que vocês vão adorar também. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, estão todas aqui e são todas de core. É isso, gente. Um beijão e tchau, tchau!